Por que você vai dar mídia pro cara ou não vou dar mídia pro cara? Não vou dar mídia pro cara. Não tô aqui pra dar mídia pra ele. Eu tô aqui pra me posicionar sobre algo que eu tenho que me posicionar, rapaziada. Nem tudo é dar mídia pros outros, mano. Até porque nem todo mundo sabe usar mídia, entendeu? Nem todo mundo sabe usar mídia. Então é o seguinte, mano. O que aconteceu aí com os nanás, referente aos nanás que atingem todo mundo e os fãzinhos idiotas do Felipe Escudeiro, que com certeza tá aí, né? Vão falar que eu vou me vitimizar ou eu vou falar blá blá blázinho que nem ele fala. Que o cara acabou de fazer uma live aí. O cara acabou de fazer uma live falando um monte de bosta. Por que que os nanás... Olha a cabeça desses caras, truta. Já que os nanás foram pra Harvard, por que que eles não pegaram a vacina do Covid? Irmão, primeiramente, truta. Só o seu pensamentozinho de cuzão, só o seu pensamentozinho de bosta, de ter perdido o seu tempo querendo provar um progresso dos moleques, já te faz um merda, mano. Entendeu? Já te faz um merda. Tá ligado? Só porque os cara lá foi lá no bagulho lá no podpá, no podcast, e você tem probleminha com todo mundo que você acha que pode ser maior que você. Entendeu? Que você deveria saber que todo mundo é maior que você, com esse seu pensamentozinho desse tamanhinho. Entendeu? Você deveria saber lidar com isso, truta. Quando os moleques... E uma, mano. Você tá atacando dois moleques que veio de outro país, mano. Africano, mano. Tá ligado? Que veio fazer o corre deles aqui no Brasil. Independente, mano, do que eles escolheram ser pra vida deles, irmão. Foda-se, mano. Os moleques é o corre. Falou? Os moleques tá todo dia na rua, irmão. Querendo conquistar o bagulho deles. Uma, mano. Eu não sei quem colocou na sua cabeça, o Felipe Escudeiro, que você é alguma coisa da moda, irmão. Você é o cara mais brega que eu já vi na minha vida. Você é o resultado. Você é, literalmente, a resposta de que dinheiro não tem nada a ver com moda. Você, cara, é realmente a resposta de que dinheiro não tem nada a ver com caráter. Não tem nada a ver com posição de ser um ser humano bom. Tá ligado? Você é um bosta, irmão. Entendeu? Entendeu? Isso vem de família. A sua família, literalmente, gosta de bosta. Entendeu? Sua família, literalmente, gosta de bosta. É isso aí que você é, irmão. Tá ligado? Isso aí é o que você faz. É ficar falando merda pro seu publicozinho playboy. Entendeu? Que se apropria da cultura que a gente criou ali. Moda e você não tem nada a ver, irmão. Você é brega, você é branco, você é burro. Entendeu? Você mostra que dinheiro, mano, realmente faz a pessoa se tornar burra, mano. Tá ligado? Porque, irmão, pensa comigo, truta. Você faz questão, questão de perder o seu tempo. Perder o seu tempo, mano. Você, Felipe Scudeiro, você faz questão de perder o seu tempo, irmão, pra tentar ridicularizar preto. Porque você não ataca branco. Aí você vai falar pra mim que não é racismo, mano. Você não ataca branco. Você fez todo um cenáriozinho, toda uma parada pra ridicularizar dois irmãos pretos, mano. Africano. Que tá no Brasil pelo corre, truta. Entendeu? Você fez todo o seu teatrinho pra ridicularizar dois caras, mano. Que tava ali, mano, no podcast, não pode pá, que é um podcast foda, irmão. De dois moleques foda que criaram um bagulho ali. Que teve a inteligência de criar um bagulho ali. Que eu acho que você não faz nem metade disso. Você tem que dar graças a Deus, mano. Que Deus te dê esse privilégio branco. De você ser branco e ter dinheiro. Porque se não fosse isso, irmão, você ia ser um bosta, mano. Se você com dinheiro já é um bosta, imagina você sem. Entendeu, meu parceiro? Então, tipo assim. Não perde seu tempo tentando ridicularizar dois moleques achando que a gente vai ficar quieto. Que a gente não vai mais ficar quieto, não, irmão. Já passou, já. Essa fase da gente ficar quieto. Eu não tô dando hype pra Felipe Escudeiro. Eu tô tentando mostrar pro público o quanto vocês aplaudem um bosta, mano. Frisou, mano? Então, tipo assim, irmão. Você não tem nada a ver com moda. Se os caras foram pra Harvard ou não, irmão. Você não tem como saber. Os moleques tentaram provar ali de várias formas, mano. Que eles tiveram alguma ligação com a história que eles te contaram ali. Entendeu? Se os moleques estavam ali botando a cara deles a bater sobre um progresso que eles tiveram. Deixa eles falar sobre o progresso que eles tiveram, irmão. Eles não têm metade da oportunidade que você tem de se expressar em rede social. Entendeu? Quando os moleques têm a oportunidade. Se você soubesse, irmão, o quanto eles lutaram, mano. Pra ter aquele espaço ali no pó de pá, tá ligado? O quanto esses moleques estão na rua todos os dias, mano. Lutam pra ter um espacinho que nem eles tiveram ali no pó de pá. De contar a história deles, tá ligado? De ter ali, mano. A voz ativa ali. De ter pessoas ouvindo eles, mano. De ter pessoas, tá ligado? Acompanhando a história deles. Se você soubesse o quanto foi duro, mano. Pra eles chegarem ali, mano. E você tentar ridicularizar tudo que eles criaram ali naquele momento. Aquilo lá foi muito importante pra eles, irmão. Tá ligado? Aquilo ali foi muito importante pra eles, irmão. Muito, mano. E você tentando ridicularizar os moleques, mano. Achando que eles não iam ter força pra bater de frente com toda a burrice que você soltou na internet. Mas tem. Porque a gente tá do lado deles, mano. A gente tá do lado deles, mano.